Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E agora, como muitos vocês já devem ter visto, né, eu vou ver pela primeira vez também O novo gameplay de Goran Knights, o novo game aí da Warner, né, que tá pra sair no final do ano Se eu não me engano, dia 25 de outubro e tal, né Saiu agora, às 10 horas da manhã, eu não pude ver ainda porque eu estava em live Acabei de encerrar a live no canal, agora eu vou gravar o meu react, ver qual é que é, fazer algumas considerações Vamos ver o que que colocaram nesse novo gameplay Peço pra vocês, gentilmente, que deixem aquele like matador que auxilia muito o meu trabalho Se não for inscrito, se inscreva Bora lá, mano, vamos ver esse gameplay aí Asa noturna e capuz vermelho Oi, eu sou Jeff Eleanor, gerente-director de jogos da Warner Brothers Games Montreal E hoje, eu estou realmente animado para compartilhar com vocês o gameplay de videogame Featuring Nightwing e Red Hood, do nosso próximo game Gotham Knights Tá em desenvolvimento ainda, ok A CIDADE NO BRASIL as ele patrols a nossa cidade. Todos os knights podem unlock heróis maneiras de se aproximar da cidade. Para Nightwing, é o seu glider, o Flávio Trapeze. O Regulador está envolvido em um crime de hacking, então é hora de trazer uma justiça vigilante à justiça para os boas pessoas. Cada crime em Gotham Knights joga como um mini-game mode com rules e objetivos de opção. Nightwing's estilo de lutar é acrobatic. Ele ping-ponges around a batalha. Enquanto você pode jogar o jogo todo solo, você também pode proteger Gotham em co-op com um amigo. O Red Hood. O Red Hood ganha novas habilidades depois de ser ressurrecido por um culto assassino. Aqui, ele usa o Místico Leap para se mover ao rúftop spring-bordado por sua própria alma. Successful attacks e dodges build-se o meu bar de momentum abaixo, e o tempo de minhas strikes e combas corretamente faz-se construir mais rápido. Quando o bar está cheio, heróis podem alcançar poderosas habilidades. Red Hood's ranged attacks are a little louder. Ele fire non-lethal rounds that still do a lot of damage. Here's Red Hood's barrage ability, which deals piercing damage to interrupt armored attacks. The UI you're seeing can be customized to your preferences. What's on screen is what I like, but you can set it the way you like. Now! Tá? Agora que nós temos impedido os reguladores de roubar a data, vamos seguir com o Red Hood para um pouco. O Bat Cycle é usado por todos os heróisos em Gotham Knights. Vamos ver o Red Hood chase down a smuggling van na região Southside. Red Hood chase down a smuggling van na região Southside. É que nem o Homem-Aranha, vai tendo alguns crimes ali e você vai ter que ir resolvendo na cidade. Olha os trajes, que legal. É a Bat Caverna deles. O mapa é legal. Olha que legal. Roupinhas, velho. Aí gostei, hein? Gear with Mod Slots é melhor, porque Mod Chips power-up gameplay properties. Oh! Parece o Bat Tinson, não parece? Olha lá. Parece o Batman do Pat Tinson. O Bat Tinson. Parece. Parece. O que é isso? É. É. Você pode visitar a sua casa. Você não tem. Eu não sou o que está olhando para isso. Você sabe. Eu não sei. Às vezes, você é um idiota, Grayson. Os jogadores podem instalar o passeio rápido para chegar ao cidade em um hurry, com o passeio rápido. Belfry, você tem alguma coisa relacionada com corte? A corte de owls. A espécie de igreja como como Gotham. A cidade está atrás das portas fechadas. De acordo com o antigo antigo. Ok, mas como isso se encaixar com o que o Pengu disse? Se essa corte de poder realmente está lá, eles podem ser os que estão conseguindo todas essas caixas de Blackgate. O que significa que eles estão conseguindo fugir por séculos. Eu entendo. Fizemos que aprenderá mais no clube de poder. Não tenho o clube de poder. Gostei das roupas. Estoumendo. Agora. Qual é o clube de poder de poder. É hora de vielleichtar para o território de um clube de orde. Eu não estou desculpando, é bom ter um descanso de uma vez em um tempo. Então, o que você acha que o pobre diabo fez? O pobre diabo? Como eu sei, eu só tive um descanso mais. O pobre diabo? Eu não sei o que isso significa. Legal. Furtividade, galera, isso é legal. Cada herói tem um descanso e um descanso. É a visão de águia. É a visão de águia. É a visão de águia. Eu não sei o que mais eu posso ver. Há algo debaixo do chão. O hatch está conectado com algum tipo de rede. Tem que ter uma forma de abrir. Cara, é muito Homem-Aranha, né? E... Cara, essa trama tem tudo para ser boa, mano. Eu tenho algo para você. A mesma luta, só que com o outro personagem. Eu vou jogar com esse maluco, velho. Eu vou jogar com esse maluco. Hum, do quadrinho. Uma pausa aqui. Vocês se lembram que no primeiro gameplay, eles mostraram que no HUD tinha as coisas saindo da cabeça, né? Os pontinhos de vida, né? Que nem é Assassin's Creed Odyssey e tal. Vocês viram que aqui não tem? Eu acho que isso é muito legal não ter, cara. Bacana, bacana. O lance de você não ficar vendo a vida do cara. Tudo bem que ele falou aqui no início que tudo que a gente tá vendo no HUD é da maneira que ele personalizou pro gosto dele. A gente pode mudar personalizando pro nosso gosto e tal. E se isso for real mesmo, mano, esse lance de não ter em cima a vida do personagem, eu achei muito bacana. Que bom que tiraram ou que tem a opção de mexer nisso. Que bom que tiraram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legal Gostei do gameplay dele, cara O bichão touro, mano É, galera, eu vou me divertir muito com esse game Tô até vendo, mano É, galera É, galera Isso é quem eles me despedem E aí 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 É, galera É, galera Reserve e receba a skin Batmoto Ó Ok E acabou E acabou Bom, galera Mano, assim Enfim O jogo, na minha opinião Deixa eu colocar aqui Deixa ele rodar aqui Caras Na moral Não é nada assim Ah Que absurdo Que diferente Que... Não Aparentemente Não é nada assim Fora do Do que a gente já tenha visto por aí Nos games e tal Mas por ser um Batman Um jogo, né No universo do Batman Que a gente já não tem há um bom tempo Eu tenho certeza Que eu e outros fãs também Vão se divertir bastante Só... Eu vi que tem umas pegadas assim Bem inspiradas em Spider-Man Parece, né Esses lances de vários... Tudo bem que o Batman O último Batman Também tinha esse lance De vários crimes A gente ir lá resolver Mas eu achei esse aqui Um pouco mais parecido Que o Spider-Man A movimentação, mano Do... Do Asa Noturna É total Homem-Aranha, cara E pulo e salto E acrobata, né E tal Mas achei legal Achei legal Como eu falei pra vocês Não é nada de outro mundo Achei legal O personagem que eu acho Que eu vou jogar Com certeza vai ser aí O Capuz Vermelho Gostei do lance De você ter um... Uma bate-caverna, né Um lugar onde você pode mexer Customizar Fazer os lances das roupinhas Que, pô, mano Roupinha é... É tudo E eu sou, como eu falei pra vocês Né A kenga da roupinha Então eu gosto desse lance Bacana É... Só que uma coisa aqui, cara Eu achei que a Warner Pecou bastante Embora eu seja uma pessoa Que apoia Esse lance de... É... Vamos, né A... Focar em nova geração E tal Eu não acho que esse game em questão Ele tá entregando algo Que só possa ser executado Na nova geração Não sei se vocês viram ali No finalzinho Depois eu posso até colocar ali Mas... Esse game Ele vai sair pra PC Xbox Series E Playstation 5 Foi removido Foi cancelado A versão de Xbox One E a versão de Playstation 4 Embora Olhando aqui Mano Eu... Galera, eu não sou desenvolvedor Beleza? Eu não sou desenvolvedor Eu não entendo dessa parte técnica A ponto de poder falar Roda ou não roda Mas como um... Um jogador, né Como um cara que acompanha, né Os games e tal Olhando aqui Graficamente falando Não parece ser um game Que... Não rodaria Não... Num Playstation 4 Não rodaria Num Xbox Series Tá ligado? Aparentemente isso aqui É totalmente... Né? Mas é aquela coisa que eu falei A gente não sabe Como que as coisas são nos bastidores Eu acho que A Warner fazendo isso Sim Ela tá perdendo dinheiro Porque hoje, né Cara São poucas pessoas Se comparado, né Num... O percentual maior De jogadores existentes No mundo inteiro São ainda da geração antiga É um pedaço da pizza Muito, muito, muito significativo Muito grande Na verdade O pedaço menor da pizza É a galera que tá na nova geração Hoje em dia Então... Porque são muito... É muito caro e tudo mais Tem pouca... É... Não tem tanta disponibilidade no mercado Aquela coisa toda, né Então eu acho que eles Não disponibilizando esse game Para as versões, né A... É... Anteriores, né Playstation 4, Xbox Series Eles vão perder grana sim E o jogo já vai começar A ser mal falado Com... Por quê, cara? Com certeza a galera Já vai começar A falar mal do game Por conta disso O game em si Na minha opinião É um game... Olhando aqui É um game ok E que sim Eu quero jogar Eu acho que vai ser Uma das apostas Esse ano Que eu mais vou me divertir Que eu gosto desse lance De mundo aberto De super-herói É... De fazer coisinhas Pegar missõezinhas Upar personagem É... Vocês me conhecem Vocês conhecem o canal É o tipo de coisa Que a gente se rola De se divertir aqui, né Então eu acho que Goron Knights Com certeza Vai ser um game Que a gente vai trazer muito Mas... É uma pena Que... Aparentemente, né Quem não tem Ah... Um console da nova geração Né... Não vai poder usufruir aí Do que eles estão preparando Repito Eu sou da opinião Que sim Os games Eles precisam avançar Tem que sim Que ter games Full Nova geração Pra indústria andar E mostrar pra gente Coisas surreais Mas repito Coisas surreais Coisas que você olha E fala Ok Isso faz sentido mesmo Jamais rodaria Num... Num Xbox One Jamais rodaria Num Playstation 4 Não tem condições Isso aí realmente Só roda na nova geração Um exemplo Por exemplo É o Hatchet & Clank Pô... Não tem como rodar aquilo Num Playstation 4, cara Seria travadíssimo aquilo Entendeu? Mas um jogo como este Aparentemente Né... Pelo que eu tô enxergando aqui Seria tranquilamente possível Num... Num console da geração antiga É uma pena Comenta aí O que que você acha Sobre esse assunto Né... Eu acho que... A Warner vai perder grana Né... Vai perder muitos players Por conta disso Mas eu não sei Né... Eu não sei o que que rolou O porquê Enfim... Né... Não sei se a agenda dele Está apertada demais A ponto de não conseguirem Fazer o porte Enfim... Coloca aí a sua opinião O que que você acha Você gostou do game Não gostou É um game que você jogaria Né... Se tivesse no console da... Você que tá jogando no console Da geração passada Você jogaria se tivesse disponível Você que tem a geração nova Ou PC Você vai jogar É um game que você pretende adquirir Comenta aí cara Minhas opiniões são essas Aparentemente o game é um... Ok Nada que reinventa roda Tá... Mas sim eu quero jogar Principalmente pelo enredo cara Que a corte das corujas Quem já leu a HQ Sabe que é muito interessante Essa história A gente não viu isso ainda Nos games Nós só vimos em quadrinho Vimos em... Em... Filme barra desenho Né... Mas não vimos ainda assim Adaptado pros games Então eu acho que vai dar Pra abordar mais Né... Porque um filme obviamente Você tem aquele tempinho e tal E agora num videogame Você pode abordar mais Assim como também numa série Né... Comenta aí eu quero ouvir a sua opinião Vou ficando por aqui Um beijão Até a próxima Tchau tchau galera Valeu Tchau tchau